Bom dia pessoal, bom dia galera, nós estamos aqui hoje e eu quero dar uma dica bem simples Nós temos esse muro aqui ó, de fora a fora, houve um problema aqui pessoal, da seguinte forma Aqui antes da gente iniciar a nossa reforma, toda a água que saia daqui desse quintal, desse terreno Ela estava entrando debaixo desse muro, cavocando aqui né, cavando aqui por debaixo do muro E fazendo diversos buracos aqui, então o que a gente está fazendo? A gente colocou, quebrou aqui mais ou menos de 8 a 10 centímetros no piso e na parede a mesma distância Cortamos aqui ó, cortamos aqui e colocamos uma tela de fora a fora, até lá no final Para que não venha dar mais essa dilatação Agora a gente vai fazer uma concretagem aqui, com uma massa de cimento e areia, uma massa de 2 por 1, certo? Depois nós vamos fazer um baulado aqui nesse canto Então, a gente está colocando a tela para evitar que venha dar dilatação e que trinque novamente, certo? Isso aí, em breve eu vou mostrar para vocês aí um vídeo, como tirar a trinca né Eu fiz um vídeo um tempo desse atrás aí, um vídeo muito bacana, pena que eu não gravei, que foi na correria Mas, isso aqui é uma das coisas que resolve aí, que tira a trinca, beleza? E aí a gente vai fazer aqui agora, a concretagem, uma massa bem molinha A gente vai jogar e puxar a tela para cima, para não deixá-la em contato com a terra E é isso aí, a gente vai mostrando para vocês ao longo do vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.